E agora eu chamo a repórter Cassiene Alves porque temos boas notícias para quem está em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Cassiene, boa noite Cassiene. Cassiene, nessa segunda-feira então já começando com uma boa notícia, pois aqui a região de Campinas reúne mais de 5 mil vagas de emprego em 17 cidades aqui da região. Conta pra gente. Isso mesmo, Tatiana. Boa noite pra você, pra quem acompanha o RF News, quem está em busca então de uma oportunidade, há várias vagas de emprego, incluindo para pessoas com deficiência, estágio e também jovem aprendiz. Entre as vagas estão auxiliar administrativo, garçom, auxiliar de cozinha, operador logístico e também auxiliar de linha de produção. Das cidades a gente fala um pouquinho sobre Louveira aí que tem 1.143 vagas. Em Dayatuba, 789. Valinhos, 425. Em Valinhos, dessas vagas, 49 oportunidades são aí para auxiliar de linha de produção. Em Louveira, está com 210 vagas para operador logístico. Na cidade de Louveira, 99 são aí para garçom também dessas vagas disponíveis. Para se candidatar então, basta acessar o portal aí de cada prefeitura correspondente a essas cidades. E lá tem todas as informações referentes aos locais, ali ao CEPAT, né, do Centro de Apoio ao Trabalhador de cada região. A gente fala um pouquinho sobre a cidade de Campinas, então, Tatiana, que tem 581 vagas em 66 ocupações. O atendimento, ele é presencial, mas precisa fazer um agendamento também no portal ali do Cidadão. E esse portal pode ser acessado através do portal da prefeitura, campinas.sp.gov.br. Ou então, o candidato, ele pode se dirigir nas três unidades aí do Centro de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT. Ou pode então acessar o portal, que é o cepat.sp.gov.br. Lá tem todas as informações referentes a essas vagas. Mas lembrando que são 17 municípios, vagas para várias ocupações, vários setores. E o mais importante, incluindo aí as vagas para pessoas com deficiência, estágio e também jovem aprendiz. Tatiana. É, começando a segunda-feira já com uma boa notícia para quem precisa aí de uma nova oportunidade de trabalho. Muito obrigada pelas informações, Cassiane. Uma excelente noite para você.